Fala galera, quem fala é o SunsGamer e hoje estamos aqui com o meu jogo que é o Toy Story. Então vamos começar aqui nossa jogatina no Toy Story. Gente, eu comecei a jogar jogos de PPS e tá meio que... Deixa eu aumentar o som aqui, ah não, tá muito alto. Deixa eu... ok? Gente, desculpa, tava um pouco travado o jogo. É que meio que é um emulador de PPS, então meio que tá emulando um jogo inteiro. Então tá, vou apertar o botão Start. Gente, eu vou criar um novo jogo. Porque eu já joguei um pouquinho, eu joguei umas 4 fases. E as fases são bem grandes, então acho que é melhor uma fase por vídeo. Entende? Mas vai contando a história do Toy Story 3, esse jogo. Então vamos aqui pra primeira fase do vídeo. Da primeira, né? Gente, desculpa mesmo porque tá bugado assim. Mas é por causa que é um emulador, então ele tá emulando um jogo de PS2, eu acho. PS3 na verdade. Eu acho. Mas ele tá emulando um jogo muito grande e muito velho. Mas mesmo assim eles conseguiram pegar uma versão que deixa o jogo tão leve, mas tão leve. Que dá pra jogar no meu celular assim. Um monte de boas. Tá bom. Então vamos começar nessa jogatina. Corre, Woody! Corre! A Dragon para destruir objetos. Bolinha para sumir as escadas. Corre, Ben. Como eu já tinha falado, eu já tinha jogado algumas fases. Então já era meio óbvio. Então eu sabia os botões. Olha o porcão. Que lindo. Oh, Lady Graphic Mas tá, vamos continuar Mano, o jogo é muito bom Eu joguei em 3 fases e eu gostei dele Só na segunda fase que eu meio que Meio que sofri um pouco Com o Lady Eu tinha que ficar pulando a cada segunda Opa, eu vi uma coisa aqui Peguei Então tá bom, deixa eu quebrar aqui Deixa eu quebrar tudo isso daqui Quebrar, quebrar Quebrar É que tem ativamente Pra você ganhar mais dinheiro Não sei o que você faz com o dinheiro São essas estrelas Peguei Eu sou o Woody Eu sou o cowboy Então vai pra lá Vai pra lá Gente, se não demorar muito É por causa que as fases são grandes mesmo Tipo É um jogo pra ser grande Ele tá num celular E geralmente as fases do celular são bem pequenas Quase eu caio Holy shit Quase que eu caio É a terceira vez que eu jogo Tipo, que quase que eu caio É o Luiz Miguel que tá me chamando O Luiz Miguel que gravava vídeos também Nossa Woody Woody do céu Mano, eu tava pulando muito isso na noite Deixa eu pegar aquelas caixinhas ali embaixo Tá bom 14 Gente, eu não vou focar muito nas caixinhas Não, não, não Não, não, não Como podem ver é um pouquinho difícil controlar o Woody Não, não, não Não, não, não Não, é muito difícil Controlar o Woody É muito difícil, gente Você não tem noção de como é difícil controlar o Woody Nessas áreas que tem que ficar reto Não dá Ah, sério Ah tá Tô vivo Tô vivo Não, não, não Não, não Não, não Não, não O que? Morreu É bom Eu acho que vai dar só Eu acho que todas essas fases vai dar uma 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 fase Tipo Mano, eu sou muito ruim Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai Pega o pouquinho Então tá Pega tudo Pega tudo Pega tudo Pega tudo você vê se tem mais aqui não vai 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 o senhor tá aí E aí o novo Quebrado grata olha que cara linda lude olha essa cara linda eu peguei metade eu peguei mais da metade do que precisava mas aqui para pegar o pegar mais sem moneys para fazer um ativo se você pega todas as moedas da fase você ganha mais dinheiro não sei que você faz com dinheiro mas é legal pegar tudo que você explora o mapa você vai e isso demora mais para jogar e como eu vou fazer só uma fase cada episódio então isso daqui vai ser bom olha quem é que jogou isso daí não sabemos olha isso gente já deu sete minutos eu ainda tô aqui modo gargão eu pulei eu pulei eu pulei a gente vai fazer duas partes desse vídeo e depois vou então tá então gente eu vou terminar essa parte do vídeo por aqui então espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa o like tô brincando agora eu vou continuar aqui corre corre não 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 corre corre que dá tempo Holy shit olha esse carro Olha essa lindeza de carro pula nela Vroompa Holy shiiiis e agora vem aqui vem vem ah não Ah não por favor eu falar que eu não tá ali isso daí gente é tipo o saccote do jogo eu tava mudando essa vamos mudando essa vamos mudando essa então tá gente eu vou eu vou dá para fazer a fase inteira eu tenho certeza disso tem certeza que não vai dar para fazer a fase inteira ou será que vai dar pula pula ah não tomei pula Tô chegando tô chegando ali ali vai dar sim vai dar sim não vai 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 cheguei pronto chegou então galera olha deixa eu ver 9 minutos ô louco deu 9 minutos na fase desse ih ô louco sai bem parabéns você concluiu a fase então vamos aqui parabéns mano se não tivesse saindo o som agora eu fiquei bristo triste é só conclui as moedas não conclui nenhum dos outros mas ok e vou salvar é gente eu já tinha uma um modo de salvar né então galera esse foi o vídeo espero que vocês espera tem que terminar bonito então galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe o like pro primeiro episódio de toy story 3 e falou tchau tchau